Olá, eu sou a Sônia dos Delphi Scenes. Hoje vamos fazer peixe nair fryer. Muito simples, pronto, em 10 minutos. Vão ver que é muito saboroso. Vamos lá? Vamos preparar dois filetes de peixe, os quais vamos regar com um fio de azeite, sumo de limão, e vamos temperar com sal, pimentão doce, salsa picada e pimenta. Dispomos no cesto, e levamos a fritar a 200 graus por 8 minutos. Ao fim deste tempo, retiramos o cesto, servimos os filetes de peixe, polinhamos com salsa picada e decoramos com rodelas de limão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.